Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Não, não, não. Oh, minha gente! Deus abençoe, faz-me seis! Ah, Pai João hoje vai contar um caso assim meio diferente, né? É de um sitiante que chamou um carpinteiro para a morte consertar as matrimusias que estavam estragadas lá no sítio do Tarroa. Tudo combinado! No dia marcado, o Tarro Carpinteiro subiu no jipe e rumou para lá para as terras para a morte começar o Tarro de serviço. O dia de trabalho do carpinteiro foi dos mais difíceis, oh! O pneu do jipe furou na estrada. É, e o Tarro em estepe estava tão careca que nem formiga subia no Tarro de pneu. O homem apiou e consertou o problema e seguiu em frente. Mas com esse negócio da furada do pneu, né? Ele atrasou e deixou de ganhar uma hora extra de trabalho. Na hora de cortar uma peça de madeira, rapaz, a serra elétrica do moço quebrou. Ah, e ele ainda cortou o dedo, coitado. Com as maiores dificuldades, ele trabalhou o resto do dia com o dedo enrolado num pedaço de pano e acabou fazendo a labuta do dia, né? Depois de se lavar e trocar de roupa, a despediu do dono do sítio e montou de novo no jipe velho. Para confretar a dificuldade, ele passou a chave e o carro num regosto. Ele não se emburreceu. Tentou para lá, tentou para cá, até que a danada da chave acabou quebrando-se. Olha só, meu Deus. O sítio que encontradou o carpinteiro, vendo as dificuldades do homem, foi oferecer uma caramba para a moda ele ir para casa. No caminho, o carpinteiro não falou na dica de nada. Foi embora caladinho, só. Mas não estava assim com a cara de burricido. Estava até parecendo que estava alegre. Mas não estava, né mesmo? Quando chegaram na frente da casa do tal do carpinteiro, ele agradecido chamou o sitiante para a moda entrar, para tomar uma soquinha de café e conhecer a sua dona e os barrigudinhos. Quando os dois estavam caminhando para a porta da frente da casa do carpinteiro, ele foi e parou perto da árvore do jardim da casinha e carinhosamente tocou a ponta dos gaios com as duas mãos, sem falar na dica de nada. Depois de abrir a porta de casa, o carpinteiro virou outro homem. O caboclo mudou. A cara que parecia nervosa abriu um grande sorriso. Ele abraçou os barrigudinhos e beijou a dona, né? Mais tarde, o carpinteiro acompanhou o sitiante interno no carro. Assim que eles passaram pela tarde árvore, o sitiante encabulado com esse negócio de do homem passar a mão nas folhas da árvore, perguntou para o carpinteiro. Eu não tenho nada com isso, não, mas me explica uma coisa. Por mais de que o senhor passou a mão nas folhas da árvore antes de nós entrar na sua casa? Respondeu o carpinteiro. Essa é a minha árvore dos problemas, senhor. Ah, o sitiante ficou sem entender mais nada, né? O carpinteiro foi o que não falou. Bom, eu sei que não posso evitar de ter problema no meu trabalho e nem muito pelo contrário na minha vida, né? Mas esse problema não tem que chegar até meus meninos e a minha dona. Então toda noite quando eu chego, depois do trabalho, eu deixo meus problemas aqui nessa árvore. O sitiante ficou apobado, passou a mão no queixo e o carpinteiro foi e completou. Bom, eu de manhã pego meus problemas de novo, né? E o senhor quer saber de uma coisa? O sitiante é abobado e então foi disse. É o que eu estou mais querendo entender, moço. Bom, toda manhã quando eu volto para buscar os meus problemas, eles não estão nem na metade do que eu me alembro de ter deixado na noite que passou, senhor. O sitiante, sem entender nada, montou no carro-jique dele e foi embora. É assim mesmo a vida, né? Nós sempre achamos que o nosso problema é o pior, né, moço? Ninguém tem problema igual a nós. O nosso é sempre maior, mais difícil. Tem dia em ter que nós duvido da existência de Deus, então que ele esqueceu de nós, né mesmo? Mas não é assim que a banda toca, não, gente? Deus não coloca a fada pesada nos ombro fraco? Nós nunca está contente, não é mesmo? A mulher do outro é mais bonita, nós sempre pensa que o vizinho é melhor que nós, que o outro não tem problema e que a vida para ele sorri, enquanto para nós é só tristeza. Ah, nós é eternamente insatisfeitos. Eu vou dar um conselho. Arranje para você uma ave e pendure os problemas nela, rapaz. Amanhã você vai ver que seus problemas não é tão feios quanto você pensava. E vamos levando a vida, gente. Porque você vai a descobrir que é feliz e não está sabendo ser feliz. Deus bençoe a vocês, meu filho. Vai, João, vai seguindo. Até. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí vai contar um caso para você que está aí com um cara de quem chupou limão. Ah, não fica cabunhado. Vamos espantar as tristezas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 — Um gaviãozinho, uma galinha, sô? — Certo dia, passou lá pela casa do caipira um tarde... — Esse tarde naturalista, né? — O tarde homem, quando viu o gaviãozinho ciscando no chão, ficou abobado e foi prozear com o caipira. — Ô, moço, isso não é uma galinha não, meu amigo. Isso é um gaviãozinho, sô. O caipira foi e respondeu. — Era. Não é mais. Agora o gavião virou é galinha mesmo, moço. O tarde naturalista falou. — Não. Um gavião, sô, é sempre um gavião. — Então, o senhor quer ver uma coisa? Aí foi a morte, pegou o gaviãozinho e levou pra cima do terreno da casa. Aí levantou os braços e disse. — Vamo, fi. Você é um gavião, fi. Assuma sua natureza. Mas o gavião não voou, sô. E o caipira falou rindo. — Eu não disse pra vói-me-ser que virou galinha. O tarde naturalista, rapaz, nervoso, respondeu. — Amanhã nós vamos ver isso. — É. No dia seguinte, logo de manhã, o naturalista apareceu lá e ele foi e subiu lá no alto de uma montanha. O tarde naturalista levantou o gavião e disse. — Gavião, veja esse horizonte, sô. Veja o sol ali lá em cima e os campos verdes lá embaixo, ué. Veja todas essas nuvens que podem ser suas, gaviãozinho. — Desperte pra sua natureza, mofi. E foi como o gavião que você é. O gavião começou a olhar aquilo e foi ficando maravilhado com a beleza que ele nunca tinha olhado, sô. Ficou meio confuso a entender por que tinha ficado tanto tempo alienado. Ele sentiu seu sangue de gavião correr nas veias. bateu devagar as asas, foi batendo mais e com força e partiu num voo maravilhoso e desapareceu no horizonte azule. — He, 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 he. É isso que acontece com nós também, né? Muita gente é criada como se fosse galinha. Mas nós tem que pensar como se nós fosse um gavião. Nós pode voar se nós quiser. Então eu e o chão e o cê podem voar cada vez mais alto, cê não acha? Nós não devemos nos contentar com os gãos que os outros jogam pra cima de nós pra nós ciscar, não. Se nós é igual um gavião, nós não pode ficar que nem galinha. É assim que muita gente quer que nós fique, né? Com o pensamento e cabeça de galinha, fica mais fácil dos outros controlar a gente. Nós não devemos abaixar a cabeça pra tudo com medo, sô. Nós tem que manter a nossa vida com a cabeça erguida, respeitando os outros, mas com medo? Ah, não. Com medo nunca. Fala, nós é livre que nem gavião. Intebra a voz miséria, meu filho. Pai maior, abençoa cês tudo, tá? Gavião, galinha. Isso. NãoPô, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O homem perambulou pela casinha e encontrou uma sombra onde sentou e descansou um bocado. Pelo menos ali dava pra fugir do calor e do sol, que tava arrebentando na gasora. Cansado e com fome e sede, ele acabou passando por uma madorna e quando acordou, resolveu dar uma assuntada em sua vorda. E quem viu a bomba de puxar água, sô? A tarde bomba tava bem velha e enferrujada. Ele se arrastou em ter a bomba e segurou na manivela e começou a bombear pra ver se ela cuspia mucada d'água pra matar a sede dele. Hum, na dica de nada, sô. Desacassuado, o homem caiu pra trás e viu que do lado da tarbomba tinha uma garrafa. Olha! Oiô, passou a mão pra mod tirar a sujeira e o pó pra ver se tinha alguma coisa inscrita pra mod que a garrafa não tava vazia. E leu o seguinte recado que tava inscrito na tarde garrafa. Você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água dessa garrafa. Quando acabar, faz o favor de encher a garrafa outra vez antes de ir embora. Nó, o homem arrancou a roia da garrafa e realmente já tava cheia d'água. Ixi, agora o homem arrumou um dilema. Se bebesse a água da garrafa, podia sobreviver. Mas, se ele despejasse a água na velha bomba enverrujada, podia ficar com sede e acabar morrendo, né? Que dilema, pai. Mas, se conseguisse, podia tomar água fresca e bem fria lá no fundo do poço. Podia beber toda a água que quisesse e ainda inteira tomar um banho pra se refrescar. Ele até podia deixar a garrafa cheia pra outra pessoa que passasse por ali pra aquele fim de mundo, sabe Deus quando? Como pediu o tal do biete. Mas, isso também podia não dar certo, né? O que fazer, sô? Que dilema que ele tava. Despejar água na bomba velha e bombear água fresca e fria. Ou beber água velha da garrafa e salvar a vida. Deveria perder toda a água que tinha na garrafa e confiar no recado de quem sabe lá quem deixou ali. Será que podia confiar? Sabe lá quando alguém escreveu aquilo, sô? Com relutância, o caboclo acabou despejando toda a água dentro da bomba. Depois, agarrou a manivela e começou a bombear. A bomba velha começou a chiar e não aconteceu nada, sô. E ele bombeia outra vez e a bomba continuou arranjando e chiando. Então, surgiu um fiozinho d'água. Despois, um pequeno fruxo. E, finalmente, a água jorrou com fartura. A bomba velha enferrujada fez jorrar muita, mas muita água fresca e cristalina, sô. Fresquinha. Ele encheu a garrafa e bebeu água em tese fartar. Encheu outra vez a garrafa, como foi pedido no tarde do bieto, pra mod socorrer o próximo alucinado que passasse por ali. Arroiou e acrescentou uma pequena frase do bieto preso na garrafa que dizia assim. Creia. Funciona. Você precisa dar toda a água antes de poder ter de volta. Matuta, matuta benção. Nós pode aprender muita coisa importante desse caso, hein? Primeiro, nenhum esforço que nós faz é válido se for feito de maneira errada, né? Nós pode passar a vida toda tentando bombear quando alguém já tem a solução dos problemas pra nós, hein? Preste atenção na sua volta, hein, caboclo. Segundo, hein? Saiba olhar pra frente e dividir. Aquele caboclo podia ter se fartado e ter esquecido que outros caboclo iam precisar de água quando passasse por lá. Ele não esqueceu de encher a garrafa e ainda por cima deu uma palavra de incentivo. Terceiro, ó. Nós tem que a preocupar com quem tá perto de nós. Ah, lembre. Você só pode ter água se você der água. Isso é o mesmo que nós dizer. Nós tem que dar sempre o melhor de nós. Não é mesmo? Bom, agora o pai já vai embora. Deus bençoe vocês e toda a família. Em té. Com essa eu vou em té tomar água. Eu vou em té tomar água. Oh, minha gente, pai velho, abençoa vocês. Eu vou contar hoje o caso de uma briga. Uma briga meio diferente, hein? É a discussão do Sole com o Vento. É, o Sole e o Vento começaram a discussão e uma disputa de qual dos dois era mais forte. Olha só, quem era o mais poderoso? E ficaram nesse bate-boca um tempão, só. Foi quando o Vento, então, disse, ó. Oh, Sole, vou te provar que sou mais forte que você. Tá vendo aquele véi que vem lá, andando lá embaixo, lá, ó, vestido de paletó? O Sole foi e respondeu. Tô vendo sim, seu Vento. Aposto com você que posso fazer ele tirar o paletó mais depressa que vai ser. O Sole não gostou muito, né, dessa conversa, né? Entrou atrás da nuvem e ficou olhando de suslá e lá. Foi de longe. O Vento foi e soprou, rapaz. Soprou tanto até quase virar um furacão. Mas aí o que foi que aconteceu, só? Quanto mais o vento soprava, mais o véi segurava o paletó para a morte proteger o corpo do vento. Finalmente, o vento, depois de soprar muito e ficar bem cansado, se acarmou e desistiu de soprar. Então, o Sole saiu de trás da nuvem, olhou para o vento e, sem nada a falar, foi e sorriu bondosamente para o véio, sabe? Com a sua luz e seu calor. Imediatamente, só. O véio esfregou a mão no rosto e foi e tirou o paletó. Oh! O vento ficou sem nada entender, rapaz. Pensou lá com ele mesmo. Puxa vida, só. Fiz um esforço danado e nada consegui. O sol, então, se virou e disse para o vento. Você está olhando, vento? Como você mesmo viu, a gentileza e a amizade sempre vão ser mais fortes que a fúria e a força, seu vento. Nesse caso, nós pode matutar muita coisa em cima dele, tá? Às vezes a gente discute e fala mais do que a gente deve. A gente se esquece do que a gente fala e o vento leva. E o que se diz está dito. Não tem como voltar para trás. Não adianta se arrepender. Muitas das vezes a gente tem uma achando que nós está certo mesmo que estando todo errado, seu. Tem muita gente que tem uma grande dificuldade de dizer Oh, sou minha desculpa. Oh, eu errei, seu. Oh, você me perdoa. E por causa disso um amor, um afeto, uma amizade se acaba e se desfaz como um arrajado de vento. Que discussão mais boba. Às vezes a gente trava com quem é caro para a gente. E nem essa prosa aí do vento console. É, pai velho já está indo. Deus bençoe você. A sua família, a sua casa, o seu trabalho, tá, meu filho? Em tempo avancei. Oi, você está bom, gente? Pai velho está tratando os animais. E arremexando nessa água, desse bebedor aqui, eu lembrei de um caso para contar para vocês. É o caso de um prefeito. Olha uma cidadezinha no sertão. Ele queria ganhar de novo a tarde em reeleição. E como a água no sertão é que nem ouro, ele matutou e a resolveu. O homem mandou construir uma caixa d'água da casa grande, para o modo que no lugar faltava muita água. No dia da tarde na inauguração, a rádio do lugar não sobrou a morte de todo mundo deixar as torneiras abertas. É que a água ia chegar com fardura. Na hora da festa, o povo estava todo na praça, só. A banda de música começou a cantoria do hino nacional. Era uma festança só, só. Depois da inauguração, ia ter um grande churrasco. É, o tarde do prefeito mandou matar uns vinte bois no lugar. O povo nunca tinha visto os tarde garçom. Tinha uns cinquenta, vestido assim de caça preta e paletó branco. Depois da festa, além do grande churrasco, o povo ia tomar pela primeira vez um tarde chopes. É, tinha para lá de uns trinta barrilhas. É, e um tonelho de pinga da boa. Ah, véi lá, a vez ia arregaçar para a noite toda. Com essa festança toda, não tinha erro, né? Ah, o prefeito estava releite. A banda já estava tocando os dobrados e os políticos estavam tudo em riba de um palanque montado na carroceria de um caminhão velho para danar, só. Depois de muito discurso e muito tretetê, o tal prefeito subiu na escada que ia entretar da caixa d'água e, com um rufado de tambor, abriu o registro principal. E nada, só. Poxa, a água não saía nas torneiras. O povo começou a gritar, outros começou a vaiar o tal prefeito. Oita, o homem ficou aburrecido. Chamou o secretário, o tal de secretário de obra, e chamou os técnicos para morrer e ver o que estava acontecendo. E um deles falou, ó, o seu prefeito, não tem nada errado não, só. Tá tudo funcionando. E o tal prefeito, bravo, soltando até fumaça pelas ventas, perguntou, mas que diabo tá acontecendo que a danada água não desce, só? Nervoso com a gritaria do povo, o tal de prefeito enfiou a cabeça dentro d'água. É. E oiou lá pro fundo da caixa e viu água estranha lá no fundo, só. Chamou um camarada, um tal de mergulhador, que pulou dentro da tal da caixa e descobriu o tal do problema. Quando o moço voltou em cima d'água, trouxe agarrado pelo rabo, um rato, soltão, o danado, tava entalado na saída do canto da tal caixa d'água. Esse caos me faz matutar que talvez tá na hora de você aí, que tá me ouvindo arrancar os ratos que tão entalando sua vida, soltão. É, é as tardes de decepção, as mágoas, os problemas no casamento, as farsidades, as catilhas que não tá dando certo. Talvez você tá igualzinho a caixa d'água desse prefeito aí, ó. Talvez o pai maior não consegue te ajudar porque você não tira as ratazãs do seu caminho, né? Talvez Deus já andou na sua casa de lanterna em pé, acesa, apercurando você, mas você não acreditou, ué. Ou você é por acaso é daqueles que tem problema de acreditar? Pois é. Sem fé e sem vontade, você vai ficar aí segurando esse rato pelo rabo, rapaz. Levanta, só. Sacode a poeira da vórdia por cima, só. Não fica aí sentado esperando a mala de dinheiro cair do céu, não. Não vai cair, não, hein. Além de você ficar aí segurando o rato pro rabo, ainda vai dar ET de aranha em cima de você, só. Pai, véi, tá indo. Deus bençãoa vocês, minha gente. Oi, minha gente. Pai, já está trabalhando um bocado, né? Estou jogando esse esterco aqui na carroça pra mó secar. E essa carroça, engraçado, me alembrou a história pra contar pra vocês. Certa manhã, um velho sábio chamou um dos seus aprendizes e falou pra ele. Vamos ouvir. Vamos dar umas vordas. E começou a andar pelos campos, pelas matas do lugar com o moço. O moço ficou muito alegre, né? E o moço sabia que andar com o sábio era sempre um modo de aprender alguma coisa. Os dois saíram e andaram bastante, rapaz. O velho sábio, como sempre, andava apoiado no seu velho cajado. A brisa da manhã, o sol lhe brilhando, os passarinhos estavam em festa aquela manhã, só. Depois de algum tempo andando, o sábio parou num descampado e a perguntou pro cabuleco assim. Vamos ouvir. Além do cantar dos passarinhos, do correr das águas no riacho e da brisa gostosa, você está ouvindo mais alguma coisa? O aprendiz parou, assuntou e a respondeu. Estou ouvindo mais nada, não. O sábio falou outra vez. Ô, moço, presta mais atenção, senhor. O moço parou, ficou quietinho, apurou os ouvidos, pensou pra falar e foi e a respondeu. Ô, mestre, eu estou ouvindo além dos passarinhos, das águas e dos ventos, também o barulho das rodas do que está parecendo ser uma carroça. Isso mesmo, cabuleco. Só que é uma carroça vazia. Ué, o moço ficou impressionado com a sabedoria do velho mestre e a perguntou. Mas, mestre, como é que o senhor pode saber que a carroça está vazia? A carroça não apareceu pra nós ver, ué. O velho mestre deu uma boa gargalhada e o moço novamente falou. Como é que o senhor pode saber que ela está vazia? Se aí não deu pra ver, senhor. O velho foi e novamente falou. Ora, mofi, é muito fácil saber se uma carroça está vazia. Aí o moço, intrigado da cabeça, perguntou. Mas como, mestre? É por causa do barulho das rodas, mofi. Quanto mais vazia a carroça, maior o barulho que a carroça faz. Esse TTT do México Aprendiz tem muita sabedoria. Você também não acha? Quando o pai velho vê alguém falando que nem pobre na chuva, esbravejando, se apoquentando com coisa sem pé, sem cabeça, que nem porteira velha batendo com o vento, se metendo na conversa de todo mundo, vai se entender que escuta a voz desse velho mestre dizendo. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho. É isso mesmo. E isso é o mesmo que assuntar. Quanto mais vazia a cachola, a cabeça, mais tremelei a boca. Tem muita gente que esquece que cabeça vazia é oficina do trem ruim, do tinhoso. Mas tem que manter sempre lavadinha e perfumada a cabeça. Mas não é só por fora, não. Tem que ser por dentro. E tem mais. Não adianta manter somente, não. A língua é o principal. É. Vocês não acham? Tem gente que, se você quiser que alguém saiba alguma coisa, é só contar pra ele, não é verdade? Faz maior benção a vocês. Em té, gente. Bom, senhor. Ei, senhor. É, mais um caso vamos contar pra faz-me em seis, né? Era a vez de um lugarinho que tinha um nome esquisito, rapaz. O lugar é chamado de Cidade dos Resmungos. Nesse lugar, todo mundo devia resmungando. É, povo, pra reclamar e resmungar, resmungar e resmungar. No verão, eles resmungaram que o sol estava muito quente. No inverno, que estava fazendo muito frio. Quando chovia, as crianças choravam em gabo que não podiam sair pra brincar na rua. Os vizinhos viviam um reclamando dos outros, rapaz. Os pais reclamaram dos filhos, filhos dos irmãos, das irmãs. Uma confusão dos cunhados. Todo mundo tinha problema. E todo mundo achava que alguém tinha que fazer alguma coisa pra acabar com aquela matrifusia, né? Um dia chegou na cidade um mascate carregando um enorme balaio nas costas. Ao assuntar toda aquela reclamação e choradeira do povo, o mascate colocou a mão nos ouvidos e o balaio no chão e gritou chamando toda a gente. Alô, povo desse lugar! Os campos tão cheios de trigo e os pomados tão carregados de frutas, as montanhas tão cobertas de fror e os vales baiados de rio profundo e limpos. Jamais vi um lugar tão abençoado com tanta beleza e tanta fatura. Mas eu não tô querendo entender por que tanta resmungação. Vem cá, eu vou mostrar pra vós-missão o caminho da felicidade. Olha, os que reclamavam notaram que a camisa do mascate tava toda velha e rasgada. Ele era um mau trapio. O tal homem tinha remendo nas caças, o sapato cheio de buraco. As pessoas começaram a rir do mascate e perguntaram pra ele. Como é que alguém como o senhor pode parecer tão feliz? Mas enquanto eles riam do tal homem, o mascate tirou uma corda comprida de dentro do tal balaio. Pegou a corda e esticou entre dois portos na praça. Colocou o balaio no chão na sua frente e gritou. Povo da cidade! Aquele que tiver aburrecido escreva seu problema num pedaço de papel e coloque dentro do meu balaio. Eu vou trocar seus problemas por toda a felicidade desse mundo. A multidão juntou em volta do mascate, né? Ninguém titubeou de diante da chancha, né? De ficar livre dos problemas. Todo mundo rabiscou suas querelas num pedaço de papel e jogaram dentro do balaio. Todo mundo ficou olhando pro mascate. Ele pegava o problema de cada um e pendurava na tua corda. Igual um varalho de roupa. Quando o mascate terminou, havia problema balançando em cada pedacinho da corda. De um lado, em tema do outro, né? A corda inteira tava pesada de papel. Então, o mascate falou. Agora, o negócio é o seguinte. Cada um de vocês deve retirar da corda o menor problema que cada um de vocês puder encontrar, hein? Todo mundo correu pra examinar os problemas. Procuraram, olharam os pedaços de papel. Todo mundo começou a tentar escolher o menor problema que tava ali pendurado naquele varalho. Depois de algum tempo, a corda tava vazia. Mas aí, o que aconteceu? Cada um segurava o mesmo problema que havia colocado dentro do tarro balaio. Cada pessoa havia excluído o seu próprio problema. julgando ser ele o menor da corda. Bom, daí por diante, o povo daquela cidade parou de resmungar o tempo todo. E sempre que alguém sentia o desejo de resmungar ou reclamar, alguém falava do tal mascate que passou pela cidade e das tardes da corda mágica. E você aí, ó? Ei, você mesmo? Você acha que tá precisando de um balaio e um mascate pra morrer e você parar de resmungar? Vai ficar aí esperando? Muita gente fala de limpeza do corpo, mas nós esquece de limpar a mente, a língua. Ah, e isso só você mesmo pode fazer por você. Me lembro de um amigo do velho que um dia me perguntou. Pai João, você conhece a água da paz? Eu falei que não sabia o que é essa tarde água da paz. Então ele explicou. Quando alguém quer tirar a gente do sério, quer cutucar a gente com resmungo e fofoca, quer arrumar a arenga com a gente, você deve usar a água da paz, Pai João. Ué, como é que é estranho? Você pega uma caneca com água e na hora que essa pessoa ficar atiçando a gente, a gente toma um golo. Deixa a água moiar a língua o mais que a gente pode. Com a boca cheia d'água não dá pra nós a responder, né? E assim a gente deve fazer. Essa é a tarde da água da paz, né? Que se você souber ainda funciona melhor com uma prece pra quem tá nos enchendo o raio do saco, né? Ah, e tal, vamos lá. Cidade do resmungo, água da paz, Pai João já vai. Deus bençoe, irmão Asmiceis, tá? E aí, mundo véio, mundo véio sem poder. Ô, minha gente, Pai João tá dando uma capinadinha nesse mato em volta da rapaiossa do véio? Mato Arta costuma parecer uns bichos peçonhentos, cês não acham? Ô, 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 sai pra lá. Ó, já foi só eu falar. Ê, língua, hein? Olha só que baita cobra, Pai. Sai pra lá, minha filha. Vai pro mato que é o seu lugar. Pai, véio, não mata os bichos, não. Eles têm direito também de viver. Basta nós não bulir com eles, né? E colocar eles no lugar deles viver. E pro falar em cobra, conta uma antiga história que uma cobra tava aterrorizando uma cidade só. Ela picava todo mundo e com essas mardades matava os caboclo e as criações que cruzassem com ela. Certo dia, chegou na cidade um tal de sábio. Ele pregava a tal de filosofia do amor e da compreensão espiritual. É por acaso escondia atrás de um toco ou a cobra ouviu uma das suas pregação. A cobra ficou comovida com aquele teretete e resolveu pôr em prática os ensinamentos do tal de sábio. A pensouenta rompeu com seus antigos hábitos e fez o juramento de nunca mais ser má ou picar as pessoas. Durante cerca de uns três meses, mais ou menos, a cobra teve um comportamento de santinha, só. Ah, que tinha no canto dela. Só caçava pra comer. Enquanto isso, o sábio deixou a cidade e seguiu sua viagem. Tempos depois, o sábio voltou na cidade onde a tarde da cobra vivia. E encontrou com a cobra, mas ela, a cobra poderosa de antes, agora era apenas um trapo, sô. Tava espizinhada, batida, jogada de um lado pro outro e tava até sendo explorada por todo mundo. Então a cobra falou pro sábio. Olha, eu tentei sua filosofia de amor e da compreensão espiritual e veja só como é que eu fiquei. Agora eu devia estar toda iluminada, mas olha pra mim, tô quase morta, sou sábio. O povo da cidade a juntou em volta da cobra e do sábio pra ouvir a tarde de explicação, né? O sábio respondeu carmamente pra cobra. Olha, minha vida, eu nunca lhe disse pra deixar de bater seu chocalho, tá, minha companheira? Algumas pessoas acham que ser espiritualizado, iluminado, místico, significa nunca ficar zangado. Outros já pensam assim. Ah, se eu medito duas vezes por dia, então eu não devo ser uma pessoa irada ou uma pessoa ruim, né? É, mas você tem que lembrar. Ah, você e eu e qualquer um tem o direito de protestar, você não acha, minha filha? O seu chocalho é sardário quando alguém ameaça atrapassar os limites seu, se envolvendo e colocando pedra no seu caminho ou impedindo que você avance pra onde você quer ir, minha filha? Caso contrário, você pode acabar como você tá, ó. Espinhada, batida, jogada de um lado pro outro e explorada por todo mundo, minha filha. Você perdeu então o rumo de casa, filha. Vá, minha filha, assuma sua condição de cobra outra vez. Se não, você vai acabar, é morta e seu couro vai ficar secando na seca ali, ó. Se defenda, mas não faz mardade com ninguém, minha filha. É, minha gente, esse caso foi a gente que mamar tu tá, né? Tem muita gente por aí que se faz de pombo, mas não passa aí de cobra via lenosa, vocês também não acham? Se você é que tá me ouvindo aí, se você acha que você é bom, você deve tomar cuidado com você mesmo, hein? Porque o tarde escopião também acha que ele é bom, mas... Basta alguém encher o saco dele que ele pica o próprio rabo. Cobra, manzinha, sai fora porque é casa de caboclo, velho. Ei, tô fora. Até papai mizês, faz maior besou. Véio tá lantando aqui, bebendo nessa mata, pra modo catar uns pavos de venho. É, nós não derrubar a ave pra tirar len, não. Mas a gente pode catar as venho que seca que tá no chão, tal. Isso não fere a mata. E por causa disso, o velho vai contar um caos pra vocês. Numa grande mata, vivia tudo que era animais. Essa mata era quase virgem. Pouca gente se atrevia a entrar nela, do modo que diziam que lá tinha muito bicho feroz. Nessa mata também vivia uma cobra muito grande, muito bonita, toda manchetada de cor. Tinha vermelho, preto, azul e branco. Seu corpo era liso, comprido. Mas um dia, a tar cobra começou a olhar de banda pro pequeno vagalume, son. E não se sabe pro modo que é que a danada da cobra resolveu perseguir o pequeno vagalume que só vivia pra briar, coitadinho. O danadinho vivia piscando. Quando o filhão desconfiou que a cobra tá de picadinho, ele fugia rápido com medo da feroz predadora, né? E a cobra nem pensava em desistir de engolir o pobre do pequeno vagalume. O tal vagalume vivia acendendo sua luzinha que onde ele tivesse ficava a briar. E a danada da cobra doidinha pra morte pegar ele. O vagalume vivia fugindo, né? Mas a traiçoeira da cobra não a desistia. Um dia ela resolveu mesmo que ia acabar com o lindo vagalume e ficou andando atrás dele por dois dias e nada, son. No terceiro dia, já sem força, o vagalume parou em cima de um toque e disse pra cobra. Oh, oh dona cobra, eu posso te fazer três perguntas? A cobra respondeu. Olha, eu não costumo abrir esse precedente pra ninguém, mas já que eu vou te comer mesmo, pode perguntar, menino. Eu por acaso pertenço à sua cadeia alimentar? A cobra. Ah, claro que não, son. Então, dona cobra, eu te fiz alguma coisa? Também não, son. Então, por que a senhora quer me comer, ué? Sabe o que a danada da cobra respondeu, son? Ah, ela respondeu o seguinte, ó. Oh, meu filho, eu vou te comer, porque eu não suporto ver você briar. Gente, isso bota a gente a matutar, son. A inveja é o pior dos feitiços, rapaz. Quando a gente tem inveja da gente, ele faz sem querer bruxaria, pra modo de ver a gente cair em desgraça. Tem jeito que a inveja é tanto que, enquanto ele não vê a gente a pão e água, ele não tá satisfeito, só. Se ele não consegue desejar o mal pra nós, ele acaba percurando, se envolver com as trevas, pra modo de conseguir. É, mas nessa vida tudo tem um preço, né? Tem muita gente que a gente nem imagina que tá com a arma comprometida e continuoso. É. Tem muita gente que na hora que der o último suspiro, o chifrudo já taca correntes pra amarrar sua arma. Mas deve pensar muito bem em quem nós pode confiar. Ah, às vezes a cobra tá enrolada no nosso pé e não ainda fica dando munição pra danada nos envenenar, son. Eu tô assuntando isso, mas não é pra modo também você ficar desconfiado em pé da sua sombra, tá, Movi? Mas nas pequenas atitudes, no jeito da fala, no jeito de falar, nós pode saber se nós tá convivendo com cobra ou com pombo, son. Por causa disso é que pai velho avisa. Nós tem mesmo é que selecionar as pessoas que nós pode viver e confiar. Ah, às vezes tá do nosso lado. Às vezes até nasceu com a gente. He, he, he. Até pra vocês. Que é isso? Cobra querendo comer vagalume. Tá brincando? Tô aqui comendo um bocadinho, ué. E cê sabe que se me alembrou um caos pra contar pra faz-me seis? He, he, he. É, gente. Era uma vez um caboclo muito velho. Quase cego, coitadinho e surdo. O pobre caboclo vivia com o joelho tremendo. Quando sentava na mesa pra morrer comer, mal ele conseguia segurar a pobre da colher. É, é, pai. Derramava a sopa na toaia. E quando com muita dificuldade acertava a boca, deixava sempre cair sopa pelos cantos. É, fazendo mal surgir na mesa, sô. O filho do velho, a Nora Chaya, era uma porcaria que o velho fazia. Ele ficava olhando com nojo do velho. Um dia eles, sem resolver o pobre, acabaram fazendo o velho sentar num canto da cozinha, bem de trás do fogão. Passava a dar comida pra ele, numa tijera de barro. E o pior, nem dar comida bastante pra matar a fome do pobre do velho, coitado. O velhinho olhava pra mesa com o zóio comprido, muitas vezes cheio de lágrima, pai. Um dia, a sua irmã tremeu tanto que ele deixou a tijera de barro cair no chão. Ó, e ela quebrou, né, sô? A Nora foi xingar o pobre do velho, que não disse nada. É, só deixou escapar dos pulmões, assim, um suspiro de tristeza, né, gente? Depois que o velho quebrou a tijera de barro, a Nora foi e comprou uma gamela de madeira bem baratinha pro velho. Ó, sô, velho. Na terra do paixão, o casgamelo é bem parecido com outra coisa, né? E era ali que o velho, a partir daquele dia, tinha que comer, coitado. Um dia, quando ele estava todo sentado na cozinha, o neto do velho, que era um menino assim, nos quatro anos, estava brincando com um pedaço de pau, furando um pedaço de pau. O pai do menino foi e perguntou, Ô, mofim, o que é que você está fazendo? O menino continuou batendo no pedaço de pau, né? E aí foi que o menino virou pro pai e disse, Rapaz, eu estou fazendo um coxo. O pai achou estranho e perguntou de novo, Ô, mofim, mas você está fazendo um coxo, meu garoto? É pro senhor ir pra mamãe comer quando eu crescer. Hum! O marido e a mulher se choraram durante algum tempo e começaram a chorar, rapaz. Depois desse acontecimento, trouxeram o velho de volta pra mesa. Desde aquele dia, eles passaram a comer junto na mesa, e mesmo quando o velho derramava alguma coisa, assim, ninguém dizia mais nada, né? Na verdade, a compaixão é uma das virtudes do ser humano. De quase tudo, né? Esse caso é muito interessante, muito bonito, mas é muito verdadeiro também. Tem muito ví que é ingrato, Rouba até os recursos que os velhos ajuntou pra modo de ter um descanso na velhice, né? Quem é moço hoje, acho que nunca vai ficar velho, né? Não pensa que amanhã pode estar jogado numa cama, dependendo de ter pra alguém lavar suas partes, né? A ingratidão, a covardia, isso nós não vê só de filho com o pai. Quem trabalha no aziro, por exemplo, é, se não tem carinho, se não tem coração pra esse trabalho, pula fora, senhor. Por modo que você vai se comprometer com a divina compaixão, senhor. A gente não pode fazer aquilo que não tá no coração. Isso não quer dizer que você é ruim, não, senhor. Você não dá pro negócio, né? É que o seu caminho pode ser outro, né? Ah, então, se não, em todo lugar, nós poderíamos encontrar sempre com a amada Tereza de Carcutá. Vocês não acham? Vai, vai, vai chegando. Em tempo a voz me seja. Deus abençoe. Tá, mozinha? E aí, minha gente, o pai velho tá pescando? Ah, marzão, senhor. Que poder, senhor. Que maravilha nosso pai criou. E essa praia me lembrou um caso. Vocês querem que eu conte? Tá bom. Então eu vou contar pra vocês. Quanto uma antiga lenda de que não há ia distante. É não há ia, senhor. Vivia... É ia mesmo, senhor. Vivia sozinha uma linda deusa. Essa deusa, seu corpo é afeita de sale. E ela era apaixonada por um mar, senhor. E na praia dessa ia, a deusa de sale ficava dias, noites, horas e horas olhando o balanço das ondas. Ei, sua beleza, seu mistério, a grandeza do marzão, né? Um desejo de novo começou a apertar o solitário coração da deusa de sale. Ela queria experimentar toda aquela beleza. E esse desejo ia armentando até que um dia a deusa resolveu entrar no mar. Logo que ela colocou os pés na água, algo aconteceu, senhor. Seus pés, ah, eles sumiram, senhor. Derreteram na água. Encantada com o mar, ela a resolveu seguir em frente. E logo depois as pernas da deusa também de sale. Não existia mais isso? A deusa olhou para a água, olhou e seguiu em frente. Veio ele sentir em parte do seu corpo se derretendo e até ficar com o rosto do lado de fora só da água. Uma estrela no céu que olhava aquilo falou, Linda deusa, você vai desaparecer? Daqui a pouco você não vai existir mais, e... A água do mar desmanchava o rosto da deusa, mas ela respondeu para a estrela, calma, calma, porque eu vou continuar existindo. A estrela sem entender, ela perguntou, como você vai continuar existindo se você está desmanchando a água, deusa? A deusa de sale, com toda a sabedoria, disse, Dona Estrela, eu vou continuar existindo, porque agora eu também sou o mar. He, 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 eita, minha gente, a gente para se conhecer é preciso ir em frente, vocês não acham? Quando isso acontece com nós, a gente sente a mudança, a deusa de sale mudou, se transformando em água do mar, fazendo parte dele, passou a ser um mar, que ela tanto admirava da praia. O mar, por sua vez, também se transformou, porque foi salgado pela deusa do sale. Os dois experimentaram a mudança, a deusa e o mare. E para a gente mudar, a gente tem que seguir em frente, sem olhar para trás, vocês não acham? Olha, não olha para trás não, porque você vai ver suas alegrias, mas também vai ver as tristezas, as decepções, os fracassos, as frustrações, as invejas, as traições e muito mais. Agora, se você errou, aí que você não deve olhar para trás, mas é seguir em frente tentando acertar, né? É! Escuta, Bajoso, não olha para trás não, você pode ver o que você não vai gostar, tá bom, meu filho? Então, Deus bençoe, vamos ver vocês. o que você não vai gostar, mas vai estar aqui replicando uma carninha para mais fazer um armoço, né? Eu estou com essa faca cortando essa carne e só lembrou um caos. Vocês querem ouvir? Ah, eu sei o que vocês querem. Ó, existe uma história muito antiga do tempo dos cavaleiros que usavam a catar de armadura. É o caso de um cabulhé que vivia com muito medo de mexer com as armas, com espada, é, para mais participar dos tais de torneio que existiam naquela época, né? Certo dia, seus companheiros quiseram plantar uma casa de caboclo para ele e deram de presente para o cabulhé com a espada, senhor. Ele não entendeu porquê, se os amigos sabiam que ele não gostava da tarde arma, mas eles deram a espada dizendo que ela tinha um tais de poder mágico muito antigo e disseram que o homem que empunhasse aquela espada jamais seria derrotado num combate. Olha só, hein? Para surpresa dos amigos, o cabulhé correu para o torneio e começou a ganhar todos os combates? Ninguém jamais viu tanta velocidade, orzadia, coragem numa espada e no seu cavaleiro. A cada torneio a notícia da sua maestria se espalhava e não tardou a ele ser ovacionado como o primeiro cavaleiro do rei, senhor. Olha só que beleza, né? Por fim, achando que não tinha malha algum, um dos seus amigos revelou a tal brincadeira, confessando que a tal de espada não tinha poder nenhum. É, não tinha poder mágico não, senhor. Era uma espada comum e que tudo não passou de uma brincadeira. Olha! Imediatamente, só, o jovem cavaleiro foi dominado pelo medo, pelo terror e, convocado para o novo torneio, todo mundo esperava a presença do tal jovem cabureco lá, que estava ganhando tudo, né? Que falou que não ia, mas foi acabado levando a força para os seus amigos para a grande arena. De pé na extremidade lá da talha de combate, as pernas dele começaram a tremer, a respiração ficou presa na garganta e os dedos perderam a força. Incapaz de continuar acreditando na espada, ele, na verdade, já não acreditava. É nele mesmo. Sem que ninguém entendesse, sem dar nenhuma explicação, o cabureco montou no cavalo e saiu da arena no maior galope, rapaz. E nunca mais se ouviu falar que ele voltou a competir. É, voltou a ser um derrotado. Olha só, pensa bem, senhor. Será que não é preciso de espada mágica, senhor? Se nós acreditar no nosso valor, se nós tiver consciência do nosso dever cumprido, nós não precisa de nada disso. Mesmo que a gente tiver caído, nós temos que pensar que nós conseguimos aprumar, né? Não pode baixar a cabeça não, cabra. É, na hora certa, quando a gente mesmo espera, o pai maior coloca o que nós merece, na mão de nós, não é mesmo? Aí cabe nós saber empunhar a espada do amor. Ih, a espada da vitória. Eita, trem bonito, né? Ó, deixa eu acabar de picar a minha carninha aqui pra fazer o almoço. Enté pra faz MC. Pai maior abençoa, tá? Fica com Deus. Enté. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros. e se inscrever no nosso canal. Tchau,